Hoje o resumo é de um livro muito importante chamado Segredo está nos telômeros, ou em inglês The Telomere Effect, de Elizabeth Blackburn e Elissa Apple. As duas pesquisadoras ganharam um prêmio Nobel de Medicina em 2009 por terem descoberto como funcionam os telômeros e a telomerase. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as hipóteses para o envelhecimento e a redução no tamanho dos telômeros é uma hipótese bem forte, e é nisso que elas focam no livro. Hoje você está mais velho do que há uma semana atrás, suas células também. Envelhecer é inevitável para todo mundo. Mas será que dá para envelhecer com vitalidade, envelhecer podendo desfrutar da vida? As duas pesquisadoras acreditam que sim, e que o segredo está nos telômeros. Todas as células do nosso corpo têm uma capacidade de regeneração, e elas fazem isso justamente para tentar manter o nosso corpo saudável durante a vida. Só que algumas células só podem ser renovadas por um número limitado de vezes. São células que envelhecem, ou células senescentes. Ou seja, quanto mais inflamadas elas ficam, quanto mais danos elas sofrem, mais elas precisam se renovar, e elas podem atingir o seu limite. O que gera marcas no corpo de mal funcionamento, o que causa envelhecimento e compromete a função dos órgãos. Os telômeros são estruturas que ficam no final dos cromossomos, e ajudam a proteger a célula, ajudam a proteger o material genético. Eles ficam um pouco menores cada vez que a célula se divide. E isso é particularmente problemático quando falamos das células-tronco. Células-tronco, ou células estaminais, são muito especiais. Células-tronco-hematopoieticas surgem no nosso corpo ainda na fase embrionária, antes do nascimento. E são responsáveis pela renovação constante do nosso organismo. Exemplos são as células-tronco-hematopoieticas, que estão localizadas dentro da medula óssea, mas também dentro do cordão umbilical do recém-nascido. As células-tronco-hematopoieticas são células precursoras dos glóbulos sanguíneos. Dão origem a diversos tipos de células do sangue, dividem-se produzindo uma célula filha, que é igualzinha à célula mãe, e que vai se diferenciando em hemácias, que são as células vermelhas, em leucócitos, que são as células do sistema imune, as células brancas, ou em plaquetas, um componente do sangue que tem como função parar sangramentos. Nos adultos, as células-tronco podem ser encontradas em diversos tecidos, como a medula óssea, o sangue, o fígado e a placenta. Essas células diferenciam-se em alguns tecidos. E existem outro tipo de células-tronco, que são as células mesenquimais, encontradas principalmente na medula óssea e no tecido adiposo, que está localizado na hipoderme, e que conseguem se diferenciar em diversos tecidos. Possuem uma grande plasticidade, regenerando tecidos danificados nos ossos, nas cartilagens, no fígado, no coração e até no sistema nervoso. Então, se as células-tronco estão saudáveis, estão se dividindo, nós nos sentimos mais jovens e também parecemos mais jovens. Contudo, se os telômeros das células-tronco diminuem, a capacidade de renovação celular cai, afetando a vitalidade, afetando o quão jovem ou o quão velha a pessoa sente-se. Um dos fatores que afetam o tamanho do telômero é a exposição aos raios ultravioleta. Então, o sol faz muito bem ao organismo. É a partir da exposição ao sol que produzimos vitamina D. Porém, uma exposição excessiva ao sol compromete o funcionamento das células, compromete o tamanho dos telômeros. No couro cabeludo, por exemplo, existem melanócitos, células que dão cor ao nosso cabelo, à nossa pele. E se o tamanho dos telômeros nessas células diminui muito, elas param de se renovar. E a pessoa pode ficar, por exemplo, com cabelos brancos mais precocemente. Mas esse não é o único problema. O problema é que o tamanho dos telômeros faz com que as pessoas fiquem doentes mais rapidamente. Com que sintam-se fracas, sem energia. Os telômeros funcionam, então, como o goleiro num jogo de futebol. Sem o goleiro, o time fica muito mais propenso a ataques. E é o que acontece às células. Sem os telômeros, as células ficam desprotegidas. O DNA, o material genético, fica desprotegido. A célula tem uma arma. Ela produz uma enzima chamada telomerase. Essa enzima tende a reparar o tamanho dos telômeros. Só que nós não produzimos a telomerase o tempo todo e nem em todas as células. Existe um fornecimento limitado e que vai diminuindo conforme envelhecemos. Por conta disso, muitos cientistas têm investigado formas de aumentar artificialmente a telomerase. Existem até suplementos hoje de telomerase. Só que não existem pesquisas suficientes na área. E telomerase em excesso também é um problema, porque vai fazer com que as células multipliquem-se demais. Isso é a base para o desenvolvimento de um câncer. Então, as formas naturais de protegermos os nossos telômeros estão no nosso estilo de vida. Estão nas escolhas que fazemos diariamente. Por exemplo, que horas você está escolhendo dormir? Você está escolhendo se exercitar ou não? Você está escolhendo comer qual tipo de alimentos? O que você faz no final de semana? Consome muito álcool? Fuma muito? Ou você escolhe o seu final de semana para restauro, para andar na natureza? Essas escolhas vão influenciar o tamanho do seu telômero. Existem muitas pesquisas hoje sobre a influência do estresse no envelhecimento. Um pouco de estresse é bom. Vai fazer com que os nossos músculos preparem-se para enfrentar desafios. Vai aumentar a produção de mitocôndrias para que as células fiquem mais saudáveis e jovens. Esse é um processo conhecido como hormese. Só que estresse excessivo não é legal. Quando estamos muito estressados, a quantidade de cortisol e de epinefrina produzidas são altíssimas. Fazendo com que a pressão sanguínea aumente, estimulando o nervo vago e prejudicando a capacidade de respirarmos profundamente. E reduzindo o tamanho dos telômeros. Existem estudos, por exemplo, com mães que cuidam de crianças com necessidades especiais. Se elas estão frequentemente estressadas, se elas não estão cuidando também da própria saúde, o telômero dessas mães acaba diminuindo de tamanho. E é por isso que as práticas integrativas são tão importantes. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. E existem muitas práticas que podem ser feitas. E práticas baratas. Você pode praticar meditação em casa, yoga em casa. Essas práticas milenares mudam até a forma como a gente pensa. Ficamos menos irritáveis, menos hostis, menos negativos. E por que aqui isso é importante? Estudos mostram que pessoas mais hostis, pessoas mais violentas, pessoas mais pessimistas, são mais estressadas, possuem tamanhos de telômeros mais reduzidos, envelhecem mais precocemente, ficam doentes mais rapidamente. A ansiedade excessiva é péssima para os telômeros, é péssima para as mitocôndrias, gera processos inflamatórios importantes, aumenta o risco de depressão e afeta toda a maquinaria metabólica do corpo. Por exemplo, existem pessoas que estão acima do peso ideal e são saudáveis. E pessoas que estão acima do peso ideal e não são saudáveis. Por quê? Porque mais do que o peso, precisamos olhar para a nossa saúde metabólica. Se a pessoa está um pouquinho acima do peso, mas a pressão sanguínea está ótima, o colesterol está ótimo, níveis de insulina estão ótimos, o corpo não sofre tanto. Já quando a pessoa está acima do peso, ou mesmo está dentro do peso adequado, mas com colesterol alto, com pressão alta, com resistência à insulina, o risco de várias doenças aumentam. Pessoas, por exemplo, que têm muita gordura acumulada na região abdominal, acabam tendo mais resistência à insulina. Vão ter mais dificuldade de retirar a glicose da corrente sanguínea e colocar dentro da célula. E isso aumenta a inflamação e diminui o comprimento dos telômeros. Então, a dieta saudável acaba sendo uma estratégia muito importante para quem quer ter maior longevidade, para quem quer ter mais saúde, para quem quer ter mais vitalidade. Alimentos com muito açúcar, alimentos com muito carboidrato simples, vão aumentar essa propensão à resistência à insulina. Frutas e vegetais de baixo índice glicêmico, castanhas, sementes ricas em ômega 3, como linhaça, como chia, já vão proteger o corpo contra o estresse oxidativo, contra a inflamação, e vão manter os telômeros maiores por mais tempo. Outra questão para controle do peso e para controle da saúde metabólica é a atividade física. O exercício físico reduz o risco de ataques cardíacos, de demência, de derrames, ajuda a manter os níveis de colesterol e de glicose sob controle, e mantém os telômeros também maiores por mais tempo. Só que não adianta fazer exercício também em excesso, porque o overtraining, o treino excessivo acima da capacidade de recuperação do organismo, também causa problemas, gera insônia, irritabilidade, maior risco de lesões musculares, lesões articulares, desequilíbrios hormonais, e o nosso corpo, ele possui um relógio interno, que exige que a gente durma, que exige que a gente descanse, porque é nesse período de sono profundo que nós vamos reparar o nosso DNA, que nós vamos restabelecer o equilíbrio do corpo. O sono profundo também é essencial para a regulação do apetite, para a regulação dos níveis de insulina. Sem o sono profundo, a gente acaba produzindo muito cortisol. Ficamos mais estressados, mais irritados. Então, sono adequado, sono profundo, significa tamanhos também de telômeros mais adequados. Quem dorme 5 horas ou menos por noite, acaba tendo um encurtamento dos telômeros. Acaba tendo também mais fome, acaba tendo também maior irritabilidade, acaba estando mais propenso à depressão, à ansiedade, e tudo isso encurta tamanho de telômero. Outro dia, em Portugal, eu vi uma placa de que a União Europeia estava investindo 9 milhões de euros na região oriental, próxima à cidade do Porto, para a construção de parques. Isso porque Portugal faz parte da União Europeia e há uma preocupação muito grande com o bem-estar da população. Estudos mostram que pessoas que vivem em locais da cidade, que têm mais segurança, que têm mais árvores, que são menos poluídos, possuem mais saúde, possuem um maior comprimento de telômeros. Pessoas que sentem-se inseguras, que sentem medo em seus bairros, acabam tendo comprimentos de telômeros mais reduzidos. O mesmo acontece com quem vive em locais da cidade muito barulhentos ou muito sujos. Então, isso vale para quem vive perto de lixões, para quem vive perto de hospitais que têm muito barulho de ambulância ou de helicóptero. Um estudo feito com crianças mostrou que crianças que viviam em comunidades onde há mais lixo, onde há mais prédios abandonados, tinham também telômeros mais reduzidos, apesar de ainda serem muito jovens. Isso mostra a importância do meio ambiente, a importância da natureza, porque nós diminuímos a poluição quando nós temos mais árvores, quando nós temos mais parques, quando há uma preocupação com o descarte do lixo. Agora, essa poluição também pode ser interna. Então, quem fuma, quem consome álcool demais, quem consome alimentos com muitas toxinas, conservantes, pesticidas, está se poluindo também internamente. E assim como existem substâncias que prejudicam e diminuem o tamanho dos telômeros, existem também substâncias que aumentam o tamanho dos telômeros ou ajudam a preservar o tamanho dos telômeros. Uma dessas substâncias é o folato, é a vitamina B9, que está presente nos vegetais verdes escuros. Mulheres que têm carência de folato na gestação acabam não só reduzindo o tamanho dos seus próprios telômeros, mas o bebê também pode nascer com telômeros mais reduzidos. A autora fala também da importância de educarmos as crianças para que tenham telômeros mais saudáveis. Não só estimulando uma alimentação adequada, a prática de atividade física, mas também educando os jovens para que tenham mais controle das suas emoções. As crianças e os adolescentes são mais sensíveis ao estresse. E quando o tamanho dos telômeros diminui, isso afeta toda a sociedade. Porque as pessoas mais estressadas, mais irritadas, mais violentas, afetam-se umas às outras. Se as pessoas ficam doentes mais rapidamente, se ficam tristes, se ficam deprimidas, isso vai afetar todo mundo. A produtividade, a alegria, tudo vai piorar. Então se você tem filhos, eu recomendo que leia esse livro. Se não tem, também. Porque nós somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Responsáveis pelo bem-estar da nossa comunidade. Nós somos exemplos para as crianças que nos veem na rua. Então além de pensar nos seus próprios telômeros, minimizando o seu estresse, praticando atividade física, descansando, desenvolvendo um ritual de sono que seja mais reparador, consumindo alimentos que sejam bons para você, alimentos ricos em ômega 3, em antioxidantes, em folato, minimizando também o estresse ao seu redor, aprendendo a lidar com as suas emoções, tendo mais compaixão pelos outros, cultivando bons relacionamentos, dando atenção de qualidade às crianças, ajudando os estranhos, cultivando um capital social no seu bairro, passando tempo livre na natureza. Também precisamos pensar em como vamos ajudar o mundo para que todos possam desfrutar mais da vida. Então o governo precisa melhorar o atendimento pré-natal, atendimento para as grávidas. Nós precisamos proteger as crianças contra violência e contra trauma. Precisamos pressionar o governo para que haja uma redução nas desigualdades, para que todos estejam em bairros seguros, bairros arborizados, menos expostos a toxinas, pressionando o governo para que ele reduza a quantidade de agrotóxicos, de pesticidas nos alimentos, votando de forma mais consciente em pessoas que preocupem-se com o meio ambiente. Porque isso afeta todo mundo. Todo mundo deveria ter acesso a comida fresca, saudável e barata. É o mínimo. Todo mundo precisa comer. No livro, a autora também traz um teste para que nós possamos avaliar a trajetória dos nossos telômeros, os fatores pessoais e de estilo de vida que podem influenciar o comprimento dos telômeros, o nosso bem-estar e a nossa saúde. A autora faz perguntas sobre a exposição ao estresse, sobre a presença de transtornos de humor, sobre apoio social, prática de atividade física, padrão de sono, hábitos alimentares e exposição a produtos químicos. e com base na pontuação que você obtém, a cada pergunta que ela vai fazendo, que vai de 0 a 14, é estabelecido um risco, baixo, médio ou alto, de degradação dos seus telômeros. Por fim, a autora dá algumas dicas para reduzir a exposição externa a toxinas, como reduzir o consumo de gordura animal e laticínios, porque as partes gordurosas das carnes acumulam mais compostos tóxicos. Use produtos de limpeza que contenham ingredientes naturais, eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar um link na descrição de hoje. Se você mora em um bairro que não tem árvores, compre plantas e coloque dentro da sua casa. O ideal é duas plantas para cada 30 metros quadrados, para manter o ar filtrado. Samambaia é uma boa opção. E reforce também os seus relacionamentos mais íntimos, mostre gratidão e apreciação pelo que as pessoas fazem por você, dizendo obrigado por ter lavado a louça, obrigado por ter me apoiado naquela reunião. Esteja presente para as pessoas importantes da sua vida, não fique de olho no celular e no tablet o tempo todo. Entregue-se total e sinceramente às pessoas que ama. Além disso, abrace ou toque essas pessoas com mais regularidade, porque o toque libera a ocitocina, que é um hormônio relacionado ao amor, à felicidade. É um hormônio que aumenta a conexão com as outras pessoas. Se você está achando essa série interessante e você deseja que eu continue fazendo resumos de livros, coloque sim abaixo para mim. Um grande abraço.